Realizamos um sonho de conhecer o Jalapão, um lugar que apesar das dificuldades é um lugar incrível, com belezas exuberantes, lugar de pessoas maravilhosas. Jalapão, para nós, antes era um sonho, um sonho muito distante, mas hoje o Jalapão se torna realidade, deserto do Jalapão. A aventura continua, dia 12. Jalapão 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 Bom dia, assinadores! Como vocês estão? Aonde nós estamos, meu amor? Onde nós estamos, meu amor? Estamos no Jalapão e hoje é o nosso terceiro dia de expedição por aqui. É isso aí! E lembrando, gente, que viemos para o Jalapão com a nossa van Sprinter 313, ano 98. Não é 4x4. E nos falaram assim, se a gente viesse com a nossa casa para o Jalapão, a nossa casa ia se quebrar no meio. Não foi, meu amor? É, exatamente. Mais ou menos 3 anos atrás, nós viemos aqui para o Jalapão. Foi uma experiência incrível. E uma dessas ruazinhas aqui, eu vou ver se eu consigo recuperar o vídeo que nós temos. O meu amor jogou futebol ali com as crianças. Foi muito gostoso, né, meu amor? O que aconteceu aí? Bora, consegui. Tá fechado, né? Tá fechado. Ah, é hora de almoço, né? Ah, verdade. E como vocês viram no vídeo anterior, ou ainda nesse vídeo, a gente não sabe como que ainda vai ser a edição do vídeo, nós encontramos com o nosso amigo Júnior, que... De moto ali, mostra aí. Olha, cadê ele, mostra ele aí. Uma estrada aqui que dá 3 quilômetros, mas tem que rodar 800 metros a pé, então. Uma estrada aqui que dá 3 quilômetros para o servidor, mas tem que rodar 800 metros a pé, não é? Não, pô, vamos pra lá, direto. Então, gente, ali que meu amor acabou mostrando pra vocês, é o Júnior, nosso amigo. Nós conhecemos ele no servidor Veredas, né, meu amor? E ontem, quando nós estávamos chegando aqui em São Félix, passando pela rua, a gente vê um pub chamado Veredas Pub. Aí o amor olha e fala assim, ele não é o nosso amigo de 3 anos atrás? Eu falei, será que é? Daí o amor desceu ali pra ver se era ele mesmo e era, gente. Foi um reencontro assim, bem gostoso. Fomos à noite lá, jantamos com ele, ele fez uma galinhada pra gente. Hoje acordamos, tomamos café da manhã junto. E agora, nós íamos antes passar ali no mecânico, né, no... Ele lembra, né, amor? É, para ver a moto dele que também está com a bateria ruim. Para ver a moto dele que está com a bateria ruim, não está pegando. E a gente ia aproveitar e pedir para dar uma olhada aqui na sonhadora, porque quando a gente vai ligar ela, ela não está pegando de primeira. A gente tem que dar umas 4, 6 partidas ali até ela pegar. Mas a gente passou ali, o mecânico está fechado e agora nós estamos indo lá no provedor Veredas. Porém, o provedor Veredas não está mais funcionando. Mas como o Junior era um dos donos também, né, que era dele e do pai dele, né, amor? Ele está levando a gente lá para não nos perguntar um pouquinho e a gente aproveitar o dia de hoje. Então, gente, a nossa programação de hoje é estar indo novamente. A gente lá no provedor Veredas, né? Eita, o que aconteceu ali, amor? Alguém caiu? Não, caiu não. Caiu? Caiu. Caiu não. Está voltando, eu vi a área subida ali. Não, caiu não. Ah, acho que ele entrou com tudo aqui, levantou uma areona. Vem aqui, ó. Aqui é? Ah, ele entrou por aqui, ó. Por isso, eu vou ter que entrar para cá agora. Aqui é, agora. Aqui, ó, eles estão para cá. Não, não é para ir, não. Ah, essa faz, cuidado. Segura essa pera aí. Pessoal, como eu estava falando para vocês, o provedor Veredas, ele está desativado, mas o Junior, como era um dos donos de lá, ele está levando a gente para aproveitar o dia lá. E hoje, a nossa programação seria voltar lá no provedor Veredas, né, meu amor? Aham. E depois, estamos indo na praia do Rio Alecrim. E pelo que falaram aqui, para a gente, é um lugar muito bonito e também é público. Você não tem que pagar para entrar. Para você que não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo. Nós saímos de Palmas em direção a Lagoa do Tocantins. E de Lagoa do Tocantins, seguimos direto para São Félix. Amor, lembra quantos km que a gente rodou ontem? Vai ser 50? Não, tá, porque pelo marcador aqui, deu 140 para a gente. Deu mais ou menos 140 total, né, só que tem que descontar 12, porque a gente entrou lá no Parque Cantado, né. Então, eu não sei se a gente acabou desviando em algum pedaço, que não marcava no GPS, alguma coisa assim. Mas deu menos do que uns 150 km para chegar em São Félix. Deu mais ou menos uns 130 km para chegar em São Félix. De Lagoa do Tocantins, seguimos em São Félix. Ó, gente, e o nosso ponto de vista, né, nós saímos, opa, agora pegamos uma parte de areia aqui um pouco fofinha. Nós saímos da Lagoa do Tocantins, em direção a São Félix. E na nossa opinião, assim, pelo que falaram para a gente, que é uma estrada muito difícil, que não dava para vir com motorhome, só carro 4x4. É, não achamos, assim, tão difícil, tipo assim, que poderia danificar o nosso carro, quebrar a nossa casa, igual vários comentários que nós já tínhamos ouvido. A gente veio, a gente chegou a atolar só uma vez, mas foi porque quando a gente foi trocar a marcha, a marcha não entrou, e pelo fato que o carro parou, acabou afundando um pouco, né vida? Mas, assim, nós estamos no mês de julho, no fim do mês de julho, na verdade, e para a gente que está vindo para cá foi de boa. Não foi algo assim tão terrível que não daria para a gente estar vindo com um carro normal. Igual a nossa van, é uma Sprinter 313, normal, não tem 4x4, nem nada, e a gente chegou aqui super de boa. Teve lugares com bastante areia, tudo, mas nada, assim, terrível que não dava para a gente passar. Quer dizer mais alguma coisa? É isso, embora que hoje em dia tenha muita aventura. É isso, gente, se vocês têm vontade de vir conhecer o Jalapão e não tem um 4x4, ou não tem, não quer pagar um carro, assim, um guia, né, que dirige num caso, eu acho que dá para estar vindo normal, porque a nossa casa pesa em torno de 4 toneladas. E deu para a gente vir, sussa, foi bem tranquilo. Certo, amor? Certinho, esperar o Júnior aqui. Ah, e lembrando também, gente, uma das coisas muito importantes que fizemos antes de sair da Lagoa do Tocantins até São Félix foi esvaziar o pneu, deixamos na calibragem de 50, confere, amor? Isso. Saímos bem cedinho para não correr o risco de a gente pegar essa estrada à noite, certo, mozão? Certo. E o que mais nós fizemos? Abastecer a água e... Acho que só. Fica a nossa dica aí, gente. Uma coisa que pode acontecer, para quem tem van, ou eu não sei como que funciona no carro normal, pequeno, né, pode acontecer da temperatura subir. Mas é uma coisa simples, que é só esperar alguns minutinhos que já volta a temperatura normal. Isso pode acontecer porque a gente utiliza muito a primeira e a segunda marcha, né? Principalmente, a segunda e a terceira, né? A segunda e a terceira marcha, aí força um pouquinho mais, né, começa a esquentar. Mas não é nada terrível assim, é só parar um pouquinho, esperar a temperatura baixar e seguir a estrada. Como eu acabei de falar para vocês, pessoal, às vezes pode acontecer da temperatura do carro subir um pouquinho. E acabou de acontecer aí com a gente, então aproveitamos aqui, demos uma parada, né, meu amor? Aqui embaixo de uma sombrinha, vamos esperar esfriar um pouquinho aqui a temperatura do carro. E também nós mudamos nossos planos. Nós estávamos indo agora para o fervedouro Veredas, mas vamos mudar. Acho que nós vamos para o fervedouro Veredas amanhã. E hoje nós vamos fazer um wide cup lá na praia Rio do Alecrim. Então a gente vai aproveitar, vamos primeiro lá na praia do Rio Alecrim. E amanhã vamos ver o fervedouro Veredas, porque daí já é caminho para a gente ir em direção a Mateiros. Porque a gente vindo aqui para o fervedouro Veredas, a gente teria que ir, depois voltar de novo aqui para a parte central de São Félix. É que eles estão vendo aqui o negócio da temperatura, a gente foi dar uma olhada. Então voltar para São Félix para depois ir para a praia do Rio do Alecrim. Enquanto isso, vamos esperar a temperatura cair um pouco para a gente seguir a nossa expedição no gelapão. Vai, Tati! Meu amor, é terrível, gente. Ele gosta de experimentar um pouquinho de tudo. Vai pegar a moto aqui do nosso amigo Júnior, que é uma moto de trilha. Uma moto que ele nunca pilotou. Mas ele já pilotava a moto antes, né? Mas quando ele era bem mais novinho. Meu amor, foi ali pegar a moto do Júnior para dar uma pilotada, uma moto de trilha. Eita, homem, danadinho. Enquanto a nossa casa está aqui, esfriando, vou mostrar para vocês como ela está. Está vermelhinha aqui atrás, olha isso. Nem está suja, né? Nem sujou. Olha o step. E o amor foi ali, dar uma volta na moto do Júnior, que é uma moto de trilha. Danado esse homem. Né, Tatinho? Tatinho está aqui comigo. Vamos aqui para a sombrinha, vamos? Tirar ele um pouquinho ali do carro. Ficar aqui na sombrinha enquanto a sonhadora está esfriando. Eita, meu gata, olha. Nunca vi ele pilotando moto a primeira vez. A sua moto, a gente chegar lá lá. Cuidado, amor. O que é danado? E vai que vai. Cuidado. Olha, Júnior, Júnior. Olha, vai lá para o total, viu? A areia bruta, viu? Não estava falando, cuidado, mas você cai para retirar. Está vendo, amor? Repara o jogo. Pode capacete tudo, donadinho. Tem que andar com as minhas seguras, né? E aí, o que achou? É gostoso demais, mas você tem que ter costume de andar na areia, né? E aí, Júnior, o que achou do nosso motorhome? Top demais, só anda devagar. Mas para andar no jalapão tem que ser dessa forma mesmo, ainda mais no motorhome, né? Mas vocês estão de parabéns, estão só atolar uma vez? Isso, a gente atolou só porque a marcha não entrou. Pois é, teve um amigo meu que veio agora esses dias, atolou quatro, cinco vezes de carro. Vocês estão no motorhome, estão saindo super bem. Só uma atolada. Agora mesmo nós estávamos indo para o Fevedouro Veredas, mas tivemos que voltar porque a quentura aqui está muito quente no jalapão e o motorhome começou a esquentar, a subir a temperatura. Então agora nós estamos aqui, não achamos uma árvore com a sombra boa, mas o motorhome está fresquinho. É isso aí, vamos agora rumo à cidade de São Félix e vamos curtir um pouquinho na prainha do Alecrim. Chegando lá, vamos fazer aquele videozinho para vocês, valeu. É isso aí, gente, o nosso amigo Júnior. Olha, galera, a gente estava dando uma olhada aqui na selva, na natureza aqui do jalapão e olha o que o meu amigo Júnior achou aqui. O que é isso, Júnior? É a parte do amortecedor aqui, ó. Algum carro passou aqui e deixou um pedaço do amortecedor aqui. O jalapão é brutinho, Júnior? Demais. E aqui eu vou te falar que foi uma pancada bruta, porque para fazer uma arte dessa aqui, rapaz, como é que pode, né, gente? Você vê como é que é o jalapão. Imagina aqui um motorhome aqui. Olha como é que está aqui esse pneu desse motorhome, gente. Tem mais de... Nossa, parece que está seco. Tanto peso. Aqui tem quanta... Tem que estar com 28. Aí está com 50. Eu ando com 75 nele na rodovia. Está com 50. Está parecendo que está com 28. Aqui, ó. Olha a saliência que está fazendo aqui, ó. A barriguinha, né? A barriguinha. E olha, turma. Vamos versus moto. Vamos versus moto. O jalapão é um rali. O jalapão é um rali. Para quem vem com um carro, um motorhome desse, uma coisa assim, é um rali. Por quê? Porque você tem que ficar prestando atenção em tudo. A gente foi, já estava mais prestando atenção no junho, na frente, vendo onde a gente ia entrar. Não estava preocupado muito com o nosso carro, nessa casa. Despreocupei um pouco assim. Não é que eu não estava preocupado. Despreocupei um pouco. Aí começou a subir a temperatura. Subiu rápido, mano. Por isso que eu parei. Agora não, ó. Já estava abaixo de 80 ali já. Então, por isso. O jalapão é um rali. Você tem que tomar conta da sua casa. Nosso caso é nossa casa. Então, você tem que tomar conta. É isso. E curtir o jalapão. O calor aqui é bruto, minha gente. Tem que ter uma aguinha, senão não vai pra frente, não. Olha, galera. Eu vou mostrar um negócio incrível que a gente encontrou aqui. Você já vinha mostrar pra ele, tá bom? O que? Quando você vinha filmando, você mostrou o motorhome não, né? Motorhome ele é atrás? Agora eu não lembro, porque a gente ficou tão ansiosa. Vou mostrar um negócio incrível aqui pra vocês, ó. Olha só. Isso aqui, ó. Chegaram mais rápido do que a gente. Tá? A gente ainda veio com mais cuidado dentro do que eles. Acabaram de chegar aqui. Estava em volta de uma hora ou duas da tarde. Vinha hoje de manhã. Olha isso aqui, ó. Outro motorhome aqui, ó. Pessoal de Santa Catarina. São bem gente boa. Estão almoçando ali no restaurante, ó. Olha aí, ó. É só ter coragem, galera. Coloca a coragem do bolso e vem, ó. Santa Catarina, ó. Dois motorhomes aqui no Jalapão. Nunca que eu ia imaginar que encontrar. Ia ter o nosso e mais outro motorhome aqui no Jalapão. O que pode isso daí, ó? Tá vendo? Vale a pena demais. É, gente. E pra quem disse que Jalapão não é pra motorhome, estava muito enganado. Encontramos aqui, ó, o motorhome. Tá seguindo viagem também pra Mateiros. Isso aí, ó. É vivendo e aprendendo, viajando e aprendendo e fazendo a sua própria história, a sua própria estrada. É, não vai pela cabeça dos outros. Se a gente fosse pela cabeça dos outros, a gente não chegaria aqui, ó. E aí, ó, você vê que já tem gente vindo igual a gente, ó. Aqui tem bastante esses hipódromos e eu acho que é de corrida de cavalo aqui, galera. A pista aí grande, ó. E aqui inicia a estradinha para o Pervedouro e a Praia do Alecrim. Um pouco de areia também, uma areia bem foca, mas de boa. E acabamos de chegar aqui na Praia do Alecrim. Tá bem vazio, né, amor? E chegamos aqui, pessoal, na Praia do Alecrim. Estamos indo lá conhecer. Pelo que passaram pra gente, é uma praia pública. Você não paga pra entrar e usar aqui da praia. E hoje é uma terça-feira e aqui está bem sossegado. Não tem tanta movimentação. Tem um pessoal ali. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. E o Totinho aqui já agitado pra entrar na água. Olha, água limpinha aqui. Que vista linda. Olha isso, gente. O Totinho já nadando aqui. Olha. Que lugar incrível, gente. É isso, sonhadores. Estamos saindo aqui da Praia do Alecrim. Estamos indo dar uma passada agora lá no fervedouro do Alecrim. Vamos lá conhecer, saber um pouquinho como funciona. Hoje é uma terça-feira. A Praia aqui do Alecrim é um local público. Você não paga nada para entrar. E está sossegado. Uma praia maravilhosa, maravilhosa. Praia de água doce. Agora a gente está saindo aqui, dando uma resina, levantando poeira. Da Praia do Alecrim até o fervedouro do Alecrim. Daí em torno de 300 metros. E o Junior já está indo ali na frente pra mostrar o caminho pra gente. Ele é morador aqui em São Pedro. E está nos guiando hoje aqui pra conhecer um pouquinho aqui das maravilhas do Gelapão. Será que o fervedouro aqui do Alecrim vai estar vazio hoje? Ou não? Aparentemente estou vendo só uma caminhonete. Mas será que a gente passa ali porque tem uma placa? É, está bem vazio aqui hoje. Só tem uma caminhonete. Ó galera, o local do fervedouro do Alecrim, ó. Tem várias cabanas. A gente não sabe ainda como é que funciona aqui. Meu amor foi ali com o Julius em formato direitinho. Pra ver se a gente passa a noite por aqui. E acaba fazendo os demais bacanas. E pra ver se a gente consegue entrar no fervedouro com o Totinho também. E vocês sabem, né, que esses locais aqui é sempre mais complicadinho. Entrar no Totinho. Vamos ver se dá certo. O problema aqui, galera, são os guias. Os guias é meio que quem manda aqui. E aí... Tem várias questõezinhas que a gente já descobriu, né? Tipo assim... Eles não gostam que entre com o PET. Com certeza dentro dos fervedouros. Eles não gostam que o pessoal venha de carro próprio. Porque meio que eles acham que tira, né? O fator deles trazer o turista. Porque acaba meio que desmistificando a questão do gelapão ser bruto, né? A famosa frase. De que só passa 4x4. E que passa qualquer carro, né? Passa moto, carro. Qualquer tipo de carro passa. Então se a gente vem com o motorhome. A gente tá mostrando que qualquer pessoa poderia vir. E aí acaba ali tirando... O lucro deles, vamos dizer assim, né? Mas é uma bobagem, né? Porque de qualquer forma você vai consumir alguma coisa e tudo. Mas a gente entende. Na verdade a gente entende tudo direitinho. E vamos ver se a gente consegue ficar por aqui. E aproveitar esse dia maravilhoso. Né, papai? Cadê a mamãe, papai? Hein? Cadê a mamãe? Vem aqui olhar pro papai. Para de brincar com essas moscas, rapaz. Deixa essas moscas pra lá. Ele fica querendo catar as moscas, ó. É o menino lindo papai mesmo. Rapaz, e a poeira que a gente pegou na estrada. Acredito que eu tô com a garganta doendo. Por causa da poeira. Tomei uma medicação ontem à noite. Mas não ajudou muito não, viu? E provavelmente foi por causa da poeira. E o Totinho continua aqui querendo pegar as moscas, ó. Se divertindo, ó pra isso. Ó. Repara. O que que você tá fazendo aí, papai? Hein? Essas moscas, meu pai. Fica, fica. Elas ficam. Elas ficam me perturbando, meu pai. Essas moscas, viu? Ó, meu pai não gosta não delas não, meu pai, viu? E aí eu tento conversar com elas, mas elas não me ouvem não. Eu falo pra elas. Vai pra lá, bichinhas. Vai pra lá. Não, meu pai. Não sei não, viu? E ó, galera. Como que é? Aqui tem um espaço bem bacana aqui, ó. Com vários prédios de árvores, ó. Bem gostoso. A gente já tinha vindo aqui da outra vez, né? Só que a gente veio, só visitou rapidinho e já seguiu. Vamos ver se a gente consegue passar a noite por aqui. Vou mostrando aqui pra vocês a entrada do fervidouro. O amor tá ali fazendo também umas filmagens pra gente lançar pra vocês no Instagram. Ó, gente. Gente, aqui é a entrada, uma trilhazinha pra chegar no fervidouro do Alecrim. Depois tá filmando tudo, compartilhando tudo com vocês. Valores, tempo de duração. Aqui logo na entrada tem algumas regras, né? Do fervidouro. Vou tá mostrando aqui. Depois eu coloco um print aí na tela pra vocês estarem lendo com mais calma. A caminhada aqui, a distância é de 310 metros. Dura mais ou menos 6 minutinhos até estar chegando no fervidouro. Ó, regrinha. E o Totinho aqui tá junto com a gente, mas o Totinho não pode entrar no fervidouro, que é regra praticamente de todos os fervidouros aqui. Mas eles liberaram o Totinho pra estar próximo ali da gente e tudo. E aqui é a trilhazinha pra chegar no fervidouro do Alecrim. Cerca de 310 metros até chegar no fervidouro. Bem arborizado aqui, bonita. Fazer umas fotos da hora. E também, ó, a noite aqui é tudo bem iluminado. Os macacos aqui aprenderam o nome dos vinhos do facão. Foi? Tiraram 3 caixas de banana aqui os macacos. Eita, olha, os caixas aqui, ó. Os macacos são espertos demais, hein? O fervidouro agora, né? Tá por volta das 16 horas. O fervidouro aqui está vazio. Que delícia. E olha essa pontezinha aqui que a gente passa por cima. Que lugar incrível, né? Que lugar incrível, né? O fervidouro do Alecrim. Olha que lugar bonito. Olha isso. Olha isso, gente. Se não afunda. Que legal. Olha, galera. Acabamos de conhecer o maravilhoso fervidouro do Alecrim. A gente já mostrou pra vocês aí no início do vídeo. A entrada ali, tá tudo direitinho aí. Subimos o drone. Deixamos nossa casinha aqui, ó. Embaixo de árvore. Tem muito espaço aqui gostoso, ó. Olha a sombra que tem aqui, ó. Dá pra dormir umas 4 horas de dia e umas 12 horas da noite aí, tranquilo. Estamos aqui com o dono do fervidouro. Quem fundou aqui inicialmente o fervidouro do Alecrim. O senhor Amilson. Né, senhor Amilson? Estava conversando com ele aqui. Onde que ele nasceu. Como que ele gosta da região. Né, senhor Amilson? A região tá crescido bastante com a questão do turismo aqui. O pessoal vem muito visitar os fervidouros. E aí, senhor Amilson? O que o senhor acha da região? Como é que tá aí se desenvolvendo? Tá muito bom. Tá muito bom? Tá bom. E o pessoal que vem aqui de São Paulo, das outras regiões, tudo gente boa. Gosta dos fervidouro ou não? Gosto. Tinha visto o fervidouro, a gente entrou ali e tudo. Mas a gente veio rápido, né? A gente fez uns 3, 4 fervidouro no dia. E conhecemos o Júnior, viemos daqui. Eu acho que fomos no Vela Vista. Mas a gente já tinha vindo aqui já, uma vez. E voltamos novamente. Você vê como a região é ruim, né? É muito boa. Quais são as informações aqui do fervidouro? Cara, aqui o fervidouro é mais por ver o pessoal chega. Nós temos uma fila sempre, geralmente, quando é muita gente, temos filas de espera. Aí cada grupo vai pra lá, desce. Um grupo de 10 pessoas. O máximo 10 pessoas, fica 20 minutos lá dentro. A entrada o pessoal cobra geralmente 20 reais, 20 reais por pessoa. Certo. Aí vão lá, fica 20 minutos e volta. Aí vai, troca de grupo. Aí quando desce um, aí já volta e sobe o outro. Aí fica nesse rodízio. Geralmente, aí cada grupo é 20 minutos. Aí nós temos o Boyacross. O Boyacross vai, aí o pessoal chega. Geralmente, quando tem muita fila, eles pegam e já fazem o Boyacross. Porque ao invés de ficar esperando aqui. Entendi. Aí a fila de espera, geralmente, quando tem, vai de uma hora e meia e tal. Aí o pessoal pega e vem, faz o Boyacross. O Boyacross vai de 20 a 30 minutos de descida dentro do Rio Sono. Sobe 300 metros acima do fervidouro. Aqui é o Rio Sono. Isso, o Rio Sono. Aí desce, sobe 300 metros acima do fervidouro. Desce um quilômetro e meio até a Praia do Alecrim. Chegando na Praia do Alecrim, da Praia do Alecrim pra cá, é mais 400 metros de caminhada. Geralmente, os guias buscam lá de carro. Pegam as caminhonetes, descem e buscam lá. Aí hoje aqui nós estamos trabalhando com dois guias no máximo. Porque geralmente, quando tem muita gente, aí precisa de dois guias, três. Geralmente, três. Aí vocês conseguem revezar bem, né? Porque aqui é a área de camping, né? Isso, a área de camping, o fervidouro e o boia. E como que funciona a área de camping? Os valores? A área de camping é 50 por pessoa, já inclui o fervidouro. Aí geralmente, quem vem pra acampar, já tem acesso ao fervidouro. Aí o fervidouro, quando tem muita gente, aí vai lá, já agenda com nós, nós bota o nome na fila e já desce no fervidouro. Aí dá pra descer mais de uma, duas vezes. Dá pra descer várias vezes. Aí quando, como agora, tá sem, não tem ninguém, se não tiver, se tiver na área de camping, aí pode ir e ficar o tempo que quiser no fervidouro. Isso. Os 20 minutos é só, mas quando tem fila de espera, né? Isso, só quando tem fila de espera, os 20 minutos. E aqui vocês funcionam como restaurante também? Cara, nosso restaurante nós fechou na pandemia, devido à pandemia, ficou ruim e ficou mais ruim pra nós trabalhar com o restaurante. Tá. Em breve nós pode estar voltando. Tá. Aí o restaurante nós fechou e não voltou a funcionar mais. Não reativamos o restaurante, não. Pra camping, você tem toda a estrutura aqui, banheiros? Pra camping nós tem banheiros, tem ducha lá na área de camping, tem churrasqueira, churrasqueira e o fogãozinho a lenha e tem uma pia. Tem tomadas também, energia? Tem tomadas e energia, sim. O fervidouro também funciona à noite? Pode estar entrando à noite? O fervidouro funciona, nós começamos a ter de 6 horas da manhã e vai até 9 horas da noite. Eu vi que tem umas lanternazinhas lá, né? Dá pra iluminar tudo. Bem bacana. Na imagem de drone a gente consegue pegar melhor todo o fervidouro e mostra as lanterninhas também. Aí fica até 9 horas atendendo. Que bacana. Você poderia explicar um pouquinho da parte do pet, se tem alguma lei, como que funciona? Assim, quando nós começou, o pessoal proibiu de entrar na entrada de pets, mas assim, não entrar dentro do fervidouro. Aí, devido a esse, muitas pessoas vêm, aí descem com o pet pra lá e geralmente deixa o animal escapulinho entrar dentro do fervidouro. Aí, devido a isso, chega guias, aí geralmente eles denunciam e falam, vai denunciar, reclamam aqui ou geralmente denuncia pro naturatins. Aí, geralmente, quando acontece isso, nós ganha multas. Aí, mas ultimamente, assim, aí nós proíbe mais de entrar o animal, mas quando o pessoal precisa, tem necessidade de usar o pet, aí nós deixa descer até lá e bota num cantinho. Mas, geralmente, quando o pessoal chega com o animal que nós não deixa descer, nós bota o pet no canto dentro da casa ali, bota água, precisar, o animal precisar. Enquanto o tempo que o pessoal tá lá dentro, nós estamos cuidando do pet aqui. Assim, quando o pessoal tem documentação, quando é calmo de acompanhamento, guia, tudo, vocês dão todo o apoio, né? Sim, nós estamos com apoio, sim. Ah, que bacana. Pô, bacana, né? Então, aí, galera, vocês viram, né? Que dá pra vir com o pet, tudo direitinho, ó. O Totinho tá aqui deitadinho, tá tirando a soneca dele já aqui, ó. Dá pra vir com o pet, ó, mas como tem a questão ambiental, tudo, no máximo descer até lá perto do fervidouro, mas aí, caso vocês não consigam descer até lá, ou ele seja mais, que consiga ficar com alguém, ó, dá pra ficar aqui, o pessoal toma conta, e aí você dá pra curtir bastante o fervidouro, e o rio do sono, que a gente nem sabia qual era o nome desse rio aqui, a gente ia perguntar depois, mas é rio do sono, que aí dá pra fazer o boiacross. Muito obrigada, viu, pelas informações. Vamos colar o adesivo nosso aqui, deixar registrado aqui. Opa. Esse local é excelente, a gente teve o prazer de conhecer, ó. Vou botar aqui embaixo da savana. Aí, tá aí, o sonho de pato expocar aí, meu. E o que que é pras pessoas fazerem quando vierem aqui no fervidouro Alecrim, e verem o nosso adesivo ali? Seguir a gente, curtir, compartilhar, e aproveitar muito essa região, que é maravilhosa, né? Tanto que em menos de dois anos a gente já tá voltando já, e vai voltar outra vez, se Deus quiser. E depois de sair desse fervidouro da Alecrim, que foi uma delícia, pessoas maravilhosas, super simpáticas, né, meu amor? Estamos procurando um lugar pra gente acampar à beira do rio. Vamos ver se a gente vai encontrar hoje aqui em São Félix, fazer um wide campo. Certo, comandante? Isso, meu amor. Só deixando claro pra galera, né, meu amor, é importante a gente frisar, por exemplo, Porque a gente já sabia o que ia acontecer, e a gente já sabe que existe realmente essas leis em relação a algumas regiões do Brasil, tudo. A gente já sentiu isso. Não sabíamos muito bem como que era, mas estamos sentindo cada vez mais. E ali a gente foi super bem recebido no Alecrim e tudo, mas, como o rapaz mesmo falou, é a questão dos guias, de um tal de Natura Diz aí. E a melhor solução que a gente acha é essa, tentar chegar o mais próximo possível com o Totinho. De preferência, se a gente tiver alguma pessoa pra nos ajudar, como por exemplo, tem o Júlio, né, que é uma pessoa especial, espetacular também, que tá nos ajudando. Segurar o Totinho, ficar um, ou eu, meu amor, perto também do Totinho. Um entra, aproveita um pouquinho o fervidouro, sai rapidinho, o outro vai e entra. Foi assim a melhor solução. É a primeira vez que a gente tá fazendo isso, né, na nossa viagem. Provavelmente vai ser assim quando a gente encontrar essas situações e é a melhor forma, porque a gente não quer deixar o Totinho sozinho, ele sente muito na sua falta, fica procurando. Então, foi a melhor solução que a gente achou nesse momento, meio que ali de improviso, né, o Júlio nos ajudou tudo pra ele tentar filmar, fazer uma gravação. E é isso, gente. Por enquanto vai ser mais ou menos assim, espero que dê tudo certo e vamos pra frente, vamos ver como é que vai acontecer, né, meu amor? Gente, uma coisa muito legal ali no fervidouro do Alegria, que eu não sabia, né, que eles dão apoio pra quem vem com pet, né, meu amor? Muito legal. Se a pessoa vem com pet, sim, precisa tá com pet, tipo, cão de apoio, o cão de acompanhamento, você pode chegar até um pouquinho perto ali, só não pode entrar com pet dentro do fervidouro, né, ali na água. Ou então, eles deixam o pet ali dentro de uma casinha, né, dentro de uma casa, uma casa mesmo, né, coloca água, tudo ali pro cachorrinho ficar confortável enquanto você tá ali conhecendo o fervidouro. Muito interessante, eu não sabia disso. Ó, galera, ó esse lugar espetacular que a gente achou aqui em São Félix, o Cabana Camp, ó, tem o logo deles aqui, ó. Eu vou mostrar só uma prévia aqui pra vocês desse lugar excepcional. Ó pra isso aqui, ó, essa cabana, ó, tem várias aqui, ó, ó que lugar diferente, ó. Ó pra isso aqui, ó, tem uma cabana, ventilador, opa, ventilador, cama, tudo organizadinho, ó. Ó pra isso aqui, ó, tem até banheiro, ó, 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 ó que massa, ó que lugar diferente. Caramba, top, né, bem diferente, né. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir. Todo mundo ama o dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada um de nós compõe a sua história. E aí E eu sou inteiro por roupão Uma baixada de beira e violão E eu sou de Rosalinha E eu sou de Flor E eu sou de Rosalinha Olá Amém, amém, amém Que vida boa Que vida boa Sabo cair na rua Olha Liga o gás aqui Tem que aprender a mexer no seu gás Jantada Masterchef Gente, olha só o que a Tâmara aprontou para nós aqui em São Félix do Jarapão Tá topíssimo Feijãozinho aqui com beijo Ela capricha, né? Solto, franguinho aqui, uma saladinha O cheiro está top Também olhando assim Está lindo demais Está lindo Mas você sabe de uma coisa, Aroni? As pessoas falam assim Primeiro é pelo ouvido Olha ali naquele lugar A comida é gostosa, rapaz Então vou lá Vendo E pelo paladar E ó Sinto, ó Pelo ouvado Ah, entendi O que você quer dizer é que tem que testar todos os sentidos do ser humano Todos os sentidos do ser humano É isso aí E agora nós vamos para o principal que é Barrilha É quase um filósofo esse menino, rapaz Olha a Masterchef aqui, caprichando o nosso prato Pode colocar ao dobro do que você já coloca para mim, viu, meu amor? Aqui é um feijãozinho com bacon Diretamente de São Félix, no Jarapão Aqui no Veredas Pub Aqui eu fiz Poxas de galinha Quer querer farofa, meu amor? Farofa Eu vou comer primeiro sem farofa Depois eu coloco Na segunda rodada Eu coloco um farofa Eu não estou nem conseguindo falar Não pode coçar Não O que é isso? Não pode coçar